Por que que toda vez que eu falo com você, você parece que não quer prestar minha atenção? Por que meu bem, eu creio, eu entendo ainda bem, que em meus olhos tem muita emoção. Então eu choro, esta solida, você perto do meu sonho, de onde eu vou passar. Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida, só que o caminho eu não sei, minha querida. E eu tenho que fingir que a amizade não dá de mim, embora às vezes sinta que você vai perceber. Ah, você vai perceber. Então eu choro, esta solida, você perto do meu sonho, está longe do meu coração, está longe do meu coração. Ah, eu tenho que fingir que a amizade não dá pra mim. Ah, eu tenho que fingir que a amizade não dá para mim. Ah, eu tenho que fingir que a amizade não dá pra mim. Obrigado.